Tô Paulo Branco, tudo bem? Eu vou comentar aqui as perguntas que o público gay, o homem gay, eles me fizeram mais no ano de 2016. O tema, HPV, verrugas de HPV. Eu quero começar falando que o HPV é um vírus que só infecta a espécie humana. E a forma mais frequente de contaminação do HPV é na relação sexual sem preservativo. Não deixe de usar preservativo. Senão o vírus do HPV, ele vai te pegar. Tá bom? Então as dez perguntas mais frequentes sobre o homem gay. É que se me mandaram, como eu trabalho com o público gay há 15 anos, eu tenho o blog da saúde gay, proctoblog pro homem gay, enfim. Tô lançando e-books também agora pro homem gay. As perguntas mais frequentes foram. Quais os... tem outros nomes? Tem. A vergonha de HPV também é conhecida como crista de galo, a famosa crista de galo. O sangue é uma forma de transmissão? Não. HPV é transmitido contato pele com pele, mucosa com mucosa. Vocês entenderem? Via sanguínea é hepatite HIV. O HPV é contato. O vírus mora na camada mais profunda da pele. Tem que ter, ó, escarificação pra que haja transmissão. As regiões que mais... quais regiões que mais frequentemente no homem gay afetam? Afetam o pênis, quando eu tenho um excesso de pele, né, a famosa fimose, hipertrofia de prepulso, excesso de pele ou fimose. Naquela pele em excesso, o vírus mora. Há uma grande carga viral. Porque eu, por exemplo, opero. Eu sempre indico tirar esse excesso de pele do homem gay. Porque tirando o excesso de pele, eu diminuo o número de vírus. Eu diminuo a carga viral. O que é que você quer em torno da virose? HIV, hepatite. Carga viral? Indetectável. Carga de anticorpos? Lá em cima. Então, é no prepulso, no excesso de pele. E no gay passivo, que faz a relação passiva na pele que está na volta do ânus. Na pele, na volta do ânus ou no canal anal. Quais os tipos de lesão que devemos nos preocupar? É difícil. Em relação ao câncer de ânus, é muito difícil. É raro o câncer de ânus no homem gay. É mais frequente o câncer de ânus no HIV positivo e na promiscuidade. Se você insiste em transar com outros homens, muitos homens, né, ou sem preservativo, as duas coisas. Quais as formas de contágio? Já falei, né, a pele ou mucosa. E também quero lembrar o brinquedo erótico. Você gay, fica com o teu brinquedo erótico. Não compartilha o brinquedo erótico. Brinquedo erótico pode transmitir DST. E aqui também um adendo para a mulher lésbica, que adora brinquedo erótico. Tranquilo, fonte de prazer para a mulher lésbica, mas não compartilhe o seu brinquedo erótico, porque só você sabe e garante a higiene desse brinquedo erótico. Tá bom? Menos frequentemente, sauna, sabonete, mas menos frequente. A relação sexual sem preservativo, os brinquedos eróticos são a principal via de transmissão. É grande a chance de contaminação pela relação sexual. 70% das pessoas que têm relação sem camisinha têm risco de contrair o HPV. 70%. Se você transar sem camisinha, fica sabendo que a tua chance de ter, de contrair, de ele te pegar, o HPV, 70%. Tá bom? Então, como posso saber se estou com a doença? É muito raro você saber. A principal forma de apresentação é a sintomática. Quando tiver coceira, perda de secreção e verruga, você sabe que tem o HPV. São os três sintomas das verrugas de HPV. Você entra em contato com as chances de o vírus contrair. E por que não ocorre em algumas pessoas, apesar do contágio pelo vírus? Porque algumas pessoas têm contato com o vírus, não desenvolvem a doença. Quando você entra em contato com o vírus, 65% dos teus anticorpos atuam e matam os vírus. 65%. Então, o restante tem risco, 20% a 30%, de contrair a doença. Quanto tempo demora para aparecer os primeiros sinais de infecção pelo HPV? Essa é uma pergunta interessante. Três semanas a oito meses. É chamada fase de incubação. De três semanas. Teve uma relação de risco? Agora relaxa. Ele pode levar de três semanas até oito meses para aparecerem verrugas, sintomas. Coceira, perda de secreção. Sexo oral tem risco de contaminação de HPV? É bem diminuta, bem pequena. Porque a concentração do vírus do HPV na saliva é muito pequena. Um adendo. Se você tem lesão na boca, ferimento na boca, aí sim o sexo oral tem mais risco de contrair DST. Aqui principalmente via sanguínea. Hipatite e HIV. HPV pode transformar em câncer? Pode. Essa relação é muito bem conhecida. Principalmente no campo. Câncer do colo de útero da mulher. Câncer de colo de útero. 98% é HPV positivo. Mas o colo de ânus é tão raro, é 1,2% dos tumores, que não pegou muito essa moda de você Papa Nicolau no homem gay. Você já fez Papa Nicolau? Raro, difícil. Eu peço um por ano, dois por ano. Tá bom? Porque o câncer de ânus é menos frequente. Sendo mais frequente no paciente HIV positivo e na promiscuidade. Principalmente sem preservativo, relação de risco. Usando camisinha. A cura. Alguns pacientes iriam eliminar os vírus com a sua imunologia. Você contrai HPV. Você sabe que tem. No primeiro ano, 80% podem até eliminar o HPV. No segundo ano, 90%. Mas lembrar, é difícil você varrer todos os vírus de HPV no teu corpo. Eles ficam escondidos em lugares que o anticorpo não tem acesso. É muito difícil. Tá bom? Então, essas foram as principais perguntas que o homem gay me enviou sobre contaminação pelo vírus conhecido, hein? Da galera que é o HPV. Por favor, transe, prazer, mas com preservativo. Tá bom? Vocês encontram essa matéria no meu site www.doutorpaulobranco.com.br Ou no meu canal de vídeos, Proctologista Dr. Paulo Branco. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, hein? Espero pelas perguntas de vocês em 2017. Tomara que venham menos, hein? Que estão transando com preservativo. Um abraço. Tchau.